A empresa de Elon Musk trabalha em um lança-chamas? Mas por quê? Elon Musk é um empreendedor filantrópico e visionário sul-africano. Ele é fundador, CEO e CTO da SpaceX, co-fundador e CEO da Tesla Motors, vice-presidente da Open All, fundador e CEO da Neuralink, co-fundador e presidente da SolarCity. Parece que dessa vez uma promessa de Elon Musk não vai atrasar. Depois de um empresário anunciar durante o feriado de Natal de 2017 que o lança-chamas da Barney Company seria lançado em breve, vazou na internet o preço e algumas imagens do produto. Mas o que a gente realmente quer saber é o porquê raios essa empresa colocaria um produto desse no mercado. A imagem que você vê na tela é o suposto lança-chama que seria lançado. Foi capturado a partir de uma página web secreta do produto. A URL em questão é burningcompany.com.plammentower que carrega agora apenas uma caixa para inserir uma senha. Um dos usuários do Reedy conseguiu adivinhar a palavra paz que incrivelmente era flame, que significa chama em inglês. A empresa de Musk já modificou a combinação, o que tornou a página inacessível novamente. Por enquanto não existem imagens do aparelho funcionando e não temos informações sobre a possibilidade de ele funcionar para alguma coisa específica ou ter algum recurso diferente dos demais lança-chamas. E aí, o que você acha? Fala pra gente aí nos comentários. Também aí embaixo vou deixar um link pra você acessar de onde eu tirei essa matéria que foi do site Mega Curioso. Dá uma passadinha lá, curte aquela página também. Não esqueça também de dar um joinha pra gente e se inscrever no nosso canal. Valeu!